Recurso que a gente não colocou nesse game ainda. Sim, tem muitos movimentos, velho. Esse foi o doido, tá maluco. Dá o aspas. Ele quer mais. E o Marvel de por ali também fica... Que isso! Pô, tá maluco, ele é muito foda. Como é que é isso? Gira! E você tá duvidando, Elixete. Pô, essa foi sacanagem. A reação do malandro foi sacanagem. O maluco ficou desacreditado da vida. A gente começou a azedar. A spike é nossa, né? A spike é nossa. A spike tá como o posto do pancada. Beleza, sadhack. Só assiste, só assiste, só curte. Beleza! Optic 12, loud 10. Pô, é o cara dele? Nossa senhora. O que? O que? O que? O que é isso, o que é isso?